Nossa pedalada de hoje, sábado, 21 de agosto, vai até o distrito do Baixão, localizado às margens da rodovia Rio Bahia, BR-116. O distrito pertence ao município de Jequié, na Bahia. No Baixão vive o ciclista Pedro Henrique. Ele escreveu para o movimento Ciclo Olhar, através do Instagram, pedindo um capacete. Olá, eu sou o Pedro Henrique, tenho 12 anos. Moro no Baixão, distrito de Jequié. Estudo em Lafayette, Coutinho. Meus pais são desempregados e eu gostaria muito de receber um capacete do Ciclo Olhar. Ainda no sábado, estivemos na casa do Pedro Henrique. Nós estamos aqui com Dona Fabiana Oliveira, ela é a mãe do Pedro Henrique. Pedro Henrique é um garoto de 12 anos, ciclista, aqui do distrito do Baixão, que escreveu para o movimento Ciclo Olhar. Nós viemos entregar o capacete do Pedro Henrique, mas ele saiu para jogar futebol com os amigos. Então, a gente vai entregar para a mãe do Pedro Henrique. Pedro Henrique anda muito de bicicleta? Sim, ele gosta muito de andar de bicicleta. E a senhora estava sabendo que ele tinha escrito para o Ciclo Olhar? Sim, ele me falou, me mostrou até no Instagram, ele estava acompanhando vocês. Ele me falou que estava, fez um pedido, tinha um capacete. Bem, a senhora está com a cartinha aí da ciclista que doou, não é? A senhora poderia ler para a gente? Poderia sim. Amigo ciclista, andar de bicicleta é coisa mais fantástica e com segurança é melhor ainda. Isso, ofereça esse capacete para a sua segurança. Use sempre que sair de casa com a sua bicicleta e tenha um bom pedal. Com carinho, atendendo a campanha do movimento Ciclo Olhar, Helena Souza. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Ele não está aqui para receber, mas eu estou recebendo por ele. Fico muito grata por vocês terem doado esse capacete aí. O capacete entregue no Distrito do Baixão foi doado pela ciclista Helena Souza, de Salvador, capital baiana. Graças à sua solidariedade de ciclista, no domingo 22 de agosto, recebemos imagens do Pedro Henrique, pedalando de capacete com segurança no sofrido e esquecido Distrito do Baixão. Solidariedade, 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 solidariedade. O amor se comunica sem palavras, 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 Solidariedade, Solidarity, Solidariedade, Solidariedade.